E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Onde eu vou estar tirando dúvidas de inscritos Esse vídeo é o nada mais do que é Respondendo perguntas de inscritos aqui do canal Então, vamos nessa Quem assistiu o vídeo por completo, deixa eu ver Antes de tocar nesse assunto, eu vou falar logo pra vocês Se inscreve no canal, dê like, compartilhe com seus amigos E vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, galera O canal tá crescendo, vocês estão me ajudando bastante Então, muito obrigado já de antemão pra quem já é inscrito E pra quem não é, mesmo assim, muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo Mas não esqueça, antes de terminar o vídeo, se inscrever Vai aqui embaixo, tem o nome inscrever Se você vai lá, se inscreve e assina o sino O sino nada mais do que é te notificar cada vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal Então, vamos nessa tirar as dúvidas de inscritos Por isso que eu peço a vocês também que comentem nos meus vídeos todas as suas dúvidas Ou me chamem lá no Instagram, onde eu também vou estar tirando dúvidas pra vocês Então, neste vídeo eu vou estar tirando todas as dúvidas de inscritos Que entraram em contato Então, neste vídeo, galera, eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês Claro que, obviamente, só vou estar tirando dúvidas de pessoas que comentaram nos vídeos Ou me chamam lá no direct, lá no Instagram Que é a única forma que vocês têm de estar entrando em contato comigo E que eu peço que entrem em contato comigo Que eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês Posso demorar, mas vou estar respondendo todas Mas, vamos nessa Primeira pergunta é que me perguntaram no doco Quem me acompanhou nos vídeos, acompanhou todos os vídeos do meu canal Viu que no vídeo passado eu mostrei pra vocês como era o processo de legalização Eu legalizei meu carro e mostrei pra vocês Falei pra vocês como era todo o processo E me perguntaram se dava pra legalizar o carro em apenas um dia Galera, dá pra legalizar em apenas um dia Você vai fazer o Inmetro Depois você vai fazer a vistoria do Detran Que são duas vistorias que são rápidas A que mais demora é a do Inmetro Mas também não é essas coisas todas A minha demorou uma hora, uma hora e dez Rapidinho E a do Detran foi mais rápida ainda, galera E também me perguntaram Como é que vai a informação no documento Em carro que é suspensão AA Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Como é que ficou no meu documento Aí vocês também vão ter a conclusão de vocês Eu não sei se todos os documentos vêm assim Mas no meu veio desta forma Então Vamos aqui Deixa eu pegar o documento do carro aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como é que veio Deixa eu dar uma clareira logo na câmera Pra ficar melhor a visibilidade Eita que tá difícil, hein Aqui Vixe Vem o documento Aqui, galera Aqui, ó No meu documento Ele vem desta forma aqui, ó Ó, suspensão alterada 105 milímetros E o CSV Que é o código De Da vistoria lá Do meu aldo do Inmetro Se caso o policial puxar esse código aqui Vai cair Vai mostrar meu aldo do Inmetro Meu carro fazendo toda a vistoria lá no Inmetro E essa alienação aqui É da minha financeira Que o meu carro é financiado Então Falta poucas parcelas Uns umas três parcelas aí Mas ele é financiado Então tem essa alienação aqui Mas só tá aqui, ó Suspensão alterada 105 milímetros Que é 10,5 centímetros É... CSV Que é o código do meu aldo Então é assim que vem Muita gente Ficou me perguntando Se vinha dizendo Que era suspensão Pneumática E tudo mais Galera Só veio avisando Que era suspensão Pneumática Nos meus dois laudos Que foi o laudo do Inmetro E o laudo do Detran lá Que eles relataram Que tinha alteração De característica Alteração na suspensão E que era suspensão Pneumática Mas no meu documento Como vocês podem estar vendo Não veio informando Que minha suspensão É pneumática Só tem dizendo Que tem uma alteração Devido só a ter Só essa Só essa escrita Dá para eu estar usando Um outro tipo De suspensão Que No dólar Com o guarda Olhando o meu documento Ele não vai ter Essa informação Específica Dizendo que Qual a suspensão Que eu vou estar usando Então vai dar para eu rodar Com outro tipo De suspensão Do carro sim Eu vou estar falando Para vocês Em relação ao carro Algumas pessoas Me perguntam Eu mostrei No vídeo passado Qual foi a roda Que eu fiz o Inmetro Aí muita gente Me perguntou Se dá para eu rodar Com essas rodas Como é que o carro Para eu mostrar Como é que o carro Ficou com essas rodas Então vamos lá Que eu vou mostrar A vocês Como é que ficou Deixa eu pegar Só o controle aqui Para que a gente Consiga levantar o carro E eu mostrar a vocês Vamos solucionar Também logo O carro aqui também Carro ligado Ligar aqui Suspensão Desligar Vamos lá Vamos lá agora Aqui Está o carro Vocês podem estar vendo Que ele está com as rodas 17 da estrada Da estrada aqui Do Fiat Steel Com os pneus Extra Aqui ó 215 45 17 Então Quem pensa em rodar Com esses pneus Aí Na tala 7 Em uma Sabido Cross Já fique ciente Que vai ter dor de cabeça Para rodar Porque Não fica bom Na rodagem não Pega bastante A altura Mais baixa Que dá para rodar Com esses pneus Deixa eu mostrar Aqui para vocês É o fundo Aí E frente Aí sim A altura mais Baixa que dá para rodar Com esses pneus Aí Nessa altura Aí ó Vamos supor É um dedo Para chegar na caixa De roda Traseira Um dedo Para chegar Na caixa de roda Também Dianteira É essa altura Que dá E mesmo assim Quando estreça A direção toda Aqui na dianteira O pneu Ele pega lá Por dentro Do paralama Mas aí Vocês vão me perguntar Tiago Você pretende Ficar com essas rodas Não Primeiro que Essas rodas Não são minhas Essas rodas São emprestadas Um colega Me emprestou Então Estou usando As rodas Aqui De Um colega Segundo Essas rodas Elas não Tem as medidas Ideais Para o projeto Que eu quero Então Não tem como Eu ficar com elas Eu vou ter que trocar De qualquer jeito Se fosse minha E terceiro Que as rodas Que eu vou colocar Agora O projeto Já está quase certa Já Eu só estou esperando Uma confirmação Que aí eu vou entregar As rodas Que eram desse carro Que é a roda da Tiguan E vou pegar as rodas novas Então Espero Peço a vocês Que esperem Espero que vai vir Projeto com as rodas novas E vai vir altura nova Por isso que Esse foi meu intuito De mais De vender os pneus Que era já Vim com rodas novas Pneus novos E altura nova Por isso que eu também Fiz a correria Para legalizar o carro Para quem não assistiu O vídeo passado E também me perguntou Teve gente Que chegou No meu Instagram E me perguntou Tiago Quanto você gastou No total No total Galera Eu mostrei no vídeo passado Mas vou falar de novo Nesse vídeo Eu gastei 610 Só de taxas De vistorias Detran E tudo mais Mas A gasolina Fechou 690 reais Para legalizar o carro Suspensão Roda Aqui na Bahia A gente não legaliza Nuzimetro Tem gente que consegue Colocar no documento Mas coloca como Observação Mas se puxar o CSV Não vai constar Lá no seu áudio O processo de legalização De roda Vai constar Só o processo de legalização De suspensão Mas enfim galera Essa é a altura De rodagem Com essas rodas É tanto que Está até memorizado Aqui ó Posição 2 Aqui ó Olha lá Mesma altura Aqui está sendo Minha altura de rodagem Com essas rodas Minha altura de rodagem Na tala 7 Mas com outras rodas E outros pneus Que eu usava Que era o perfil 35 Eu usava essa altura Na frente Se vocês verem aqui ó Engole pneu frente E engole pneu fundo Engole uns dois dedos De pneu no fundo E uns dois dedos De pneu na frente Mas vocês vão reparar Que mesmo Engole um pneu lá A altura da caixa de roda Por chão Ainda fica alta E eu não me acostumo mais Com essa altura Galera Eu vejo essa altura Que o carro está aí Com uma altura Original Eu não estou gostando mais Por isso que eu estou duro Para baixar mais o carro Por isso que eu falo Não entre nessa vida De rebaixar carro Porque É uma coisa viciante Quanto mais você baixa o carro Mais você quer ele mais baixo Se vocês começarem A rebaixar o carro de vocês Ou já tem o carro baixo Vocês vão me entender Como é essa questão aí Mas enfim galera O que eu estou querendo fazer Agora mesmo É Trocar as rodas Que eu já estou vendo Se eu troco Provavelmente Se der tudo certo Ainda Essa semana Eu já pego as rodas novas Pneus Não vai vir agora Tem que esperar mais um pouco Porque como eu vou fazer O bolo das rodas Eu tenho que juntar um dinheiro Para fazer A troca dos pneus Por isso que eu também falo a vocês Me ajude Se inscrevendo no canal Assistindo os vídeos Porque vocês fazendo isso Vocês vão me ajudar A ouvir Ao canal Ter mais visualização E o YouTube Vai me ajudar também Financeiramente Então Me ajude Assistindo os vídeos Por completo E compartilhando O canal Com seus amigos Porque seus amigos Vão estar escrevendo O canal Vai estar crescendo E obviamente As visualizações também As rodas antigas Que agora perguntou O que é que eu fiz Com as rodas As rodas antigas Que eu coloquei Antes dessa Estar aqui no fundo do carro Que os pneus São maiores Que esses que estão aqui Que estão aí no carro E Não são minhas também As rodas que estão lá É do bravo De um colega E as rodas que estão aqui É de Ela estava em um Golf Que é de um colega também Então Obrigado aí Vão meus colegas Amigos Pela ajuda Que vocês estão Me dando Porque Se não fossem eles O carro ia estar Sobre as rodas de ferro Ainda aqui Sem roda E não ia dar Para fazer a vistoria Para legalizar o carro Para mais perguntas Respondei mais perguntas A galera perguntou Dá para baixar o carro Por completo Com esses pneus Dá Vou mostrar aqui Primeiro o fundo Baixando Engole um dedo de roda E pneu por completo Vamos Baixar a frente Ó Carro Completamente baixo Até tudo baixo Eu quero ver Pelo menos Essa pecinha aqui Prata Encostada Aqui No chão Eu quero ver Essa folha aqui Não passar Debaixo do carro Mas Vamos por corre Que a gente vai chegar lá Tem algumas pessoas Aqui Da cidade De onde eu moro E eu postei também No Instagram Nos stories Que me viram Fazendo algumas coisas Na suspensão E me perguntaram Se a suspensão Deu problema Durante esses dias Agora a suspensão Não deu problema A questão toda foi Que quem tem suspensão Sabe que no cilindro Dá bastante água E eu já tinha muito tempo Agora Muito Mas muito tempo Já vai fazer o que Uns Nove Não Tem uns Dez meses Que eu não tinha A água do meu cilindro Aí eu aproveitei Essa semana Que tinha tirado o carro Daqui Para fazer o processo De legalização Aproveitei Para Extrair toda a água Do cilindro Que eu falo para vocês Extrai a água do cilindro Porque a água do cilindro Por mais que seu cilindro Seja de alumínio A umidade do ar Junto com o ar Que entra Pode vir com Impurezas E essas impurezas Se passar para o bloco Vai te dar dor de cabeça Porque o carro Vai ficar abaixando Uma série de problemas Aí eu aproveitei E fiz a desmontagem Para fazer a limpeza E fiz a limpeza Do cilindro Mas também Falo a vocês Não demorem Tanto como eu demorei Eu demorei Por descaração mesmo Porque eu poderia Ter já Extraído a água Do cilindro E não extrai Então não faça O que eu fiz Siga o padrão Seis em seis meses Vocês vão lá E fazem A extração de água E fazem a limpeza Do sistema Para não ter dor de cabeça Porque eu fiz A limpeza do sistema Porém Eu não extrai a água Então Meio que não adiantou Era para ter feito Os dois ao mesmo tempo Mas Não siga Essa rotina Que eu fiz De manutenção No meu carro E também já está Na hora já De eu desmontar As bolsas dianteiras Para olhar Como é que está Os orangs Que também Já tem muito tempo Que eu não olho Aí tem outras coisas Que sempre me perguntam Qual altura Eu vou baixar Qual pneu Eu vou usar Galera Pneu 16540 Ou 16535 Vou ver Vai depender muito De qual tal Eu for usar Mas está Mais para ser 16540 A galera Também já me perguntou Qual vai ser a altura A altura Eu já falei Galera É tudo que dá O que der Para baixar Vai baixar Então Se for lastro No chão Se der para baixar Lastro no chão Vai ser lastro no chão A única coisa Que eu não quero É fazer caixa Mas pelo que eu já pesquisei Sabido Dá para zerar Sem precisar fazer caixa No máximo Vai rebater Então Questão de rebater caixa Pode rebater A minha está dizendo Eu quero é Dar baixo Com gosto Deixa eu ver O que me lembrar mais O que já me perguntaram Em relação Suspensão Deixa eu ver O que me perguntaram Me perguntaram já Se a suspensão É toda Castor Não Minha suspensão É sistema de gerenciamento Castor E algumas coisas Está bom Cilindro Bolsa Mangueira Tudo Vem Dá até bom Quando eu cumpri Meu kit Está bom Mas gerenciamento Completo É castor Deixa eu ver O que mais Agora Eu acho que Eu não estou esquecendo De mais nada Não Acho que Só foram isso Que vocês me perguntaram Já me perguntaram Das rodas Eu já respondi Me perguntaram Qual a altura Que eu conseguia andar Mais baixo Com os pneus Que estão Eu também Já respondi É Questão De altura Também falei Eu acredito Que só isso mesmo Se por acaso Eu esqueci De alguma coisa Vocês Tornam a comentar Aqui Neste vídeo Que aí No próximo vídeo Eu vou estar Falando pra vocês Eu vou estar Tentando fazer Pelo menos Um vídeo Dez por semana Respondendo E perguntas De inscritos Pode ser Desse vídeo Que eu estou gravando Pode ser De outros vídeos Que aí Eu vou estar Olhando Quais são as perguntas E colocando Neste vídeo Aqui Então Muito obrigado Valeu mesmo Comentem aí Tudo que vocês Querem saber Que eu vou estar Tentando mostrar Pra vocês E até o próximo vídeo Espero que eu encontre A todos No próximo vídeo E também Espero que vocês Tenham muita dúvida Por estar gravando Um próximo vídeo Semana que vem Respondendo as dúvidas De vocês Então Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau